Vem aqui! 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 e fazer um barato 18, 10, 8, 7, 10 em E, e depois 7 em E, e é o primeiro lugar. E pode fazer uma ferida. Você pode fazer uma ferida sobre o tempo de fazer o tempo, depois o tempo de fazer o tempo de 7. É mais uma ferida. e a segunda parte do combalho Paso Não é o refrenho, não é o combalho, sorry 8 10 8 7 10 7 E o problema era em se 8, 8 em se E o parame é o 8 em se 7 em se 10 em C E aí E aí E aí Gata-se no canal, porque me ajuda muito e obrigado muito e um like, e um like, e um comentário sobre o próximo vídeo. Graça lá embaixo o vídeo que você quer fazer o próximo vídeo. Eu faço uma maestrata Kitharas também na Atena e na Amakri, e online através do Skype. Quem quer quer dizer, pode me enviar uma mensagem no Facebook. Bye bye!